Dona Maria Dona Maria, a senhora talvez sabe Qual o motivo dessa louca decisão Mas o que foi o que eu fiz, minha Tereza? Qual a razão que magoou seu coração? Quero saber aonde você está agora Eu vou correndo pra pedir o meu perdão Dona Maria, diga pra mim Qual o motivo, qual a razão Se foi com outro, diga que sim Dona Maria, não mente não Dona Maria, diga pra mim Qual o motivo, qual a razão Se foi com outro, diga que sim Dona Maria, não mente não Música Dona Maria, onde está minha Tereza? Minha Tereza deixou tudo e se foi Dona Maria, a senhora talvez sabe Qual o motivo dessa louca decisão Mas o que foi o que eu fiz, minha Tereza? Qual a razão que magoou seu coração? Quero saber aonde você está agora Eu vou correndo pra pedir o meu perdão Dona Maria, diga pra mim Qual o motivo, qual a razão Se foi com outro, diga que sim Dona Maria, não mente não Dona Maria, diga pra mim Dona Maria, não mente não Dona Maria, diga pra mim Qual o motivo, qual a razão